Olá pessoal, hoje o vídeo está incrível, com muitos registros de aves e também um lagarto gigante. Começamos então com esse tico-tico-rei e depois um tisil. Essa pomba galega voou e pousou em outra árvore, eu registrei. Agora um registro inédito do frango da água comum na mesma lagoa dos Irerês. É a primeira vez que eu consigo filmar essas aves na natureza. Agora, depois de uma garoa, filmei esse pardal macho descansando em cima do muro de casa. Depois avistei essa ave, se alguém souber o nome, comenta aí. No outro dia, pela primeira vez no ano, apareceu esse lagarto teiu enorme na borda da mata. E agora que são os meses mais quentes do ano, os lagartos saem dos seus hibernáculos para encontrarem alimento. Essa é uma pequena curruíra e depois filmei outras em cima do muro. Elas estavam assustadas com alguma coisa, talvez o lagarto. Registrei também os coleirinhos. Depois, essa é uma fêmea se alimentando das sementes de capim. E o outro que vai aparecer é o macho. Depois, filmei um bando de anu branco fazendo um arrastão numa rua. Eles comem tudo o que encontram pela frente. Esse anu preto estava pousado numa árvore e depois voou. Avistei outros dois no fio de luz e registrei. Depois, a chuva chegou e esse araçari castanho pousou nessa árvore para se proteger dela. Quem se molhou todo foi esse carcará. E esse bentivir também tomou um banho. Também consegui esse registro inédito dessa ave de rapina comendo um periquito. E quem souber o nome do rapinante, por favor, deixe aí nos comentários. O local da filmagem é no oeste do Paraná. Agora, duas lindas pombas asa branca. E eu peço a vocês que deixem um like para ajudar o canal. E quem não é inscrito, se inscreva, pois sempre temos vídeos novos por aqui. Depois, filmei essa linda voante e a vocalização de outro no poste. E essa estava procurando um lugar para nidificar. Esse é o bentivir. Esse também é outro bentivir, mas o rajado. Agora, um bentivir jovem. Um bentivir jovem. Em outro fio de luz, avistei uma rolinha caldo de feijão e outra na mata. A voante novamente. E a do poste cantou outra vez e voou. Agora, outro lindo bentivir no muro. Novamente, filmei um esporófila. É um coleirinho macho. Mais outra corruíra alarmando. Também filmei outra ave de rapina. E o nome, quem souber, comenta aí. E aí E com essas imagens inéditas do zirerês e do frango da água, eu encerro esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.